Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para vocês como imprimir a etiqueta de envio da Shopee para você colar no seu produto e mandar pelo sistema de logística deles. Na impressora térmica é o GIM L42. Bom, usando o RP Bling, depois que você emite a nota fiscal ou processa o pedido nele, aparece aqui no painel de vendas da Shopee o botão imprimir a etiqueta de envio no pedido em questão. Aí você pode clicar nele e vai ser baixada a etiqueta de envio em arquivo zipado. Aí você vai na sua pasta de downloads e extrai o arquivo da etiqueta dele. É esse arquivo TXT aqui, Shipping Label. Para imprimir ela tem duas maneiras, uma pelo programa Eugene Direct Print e outra pelo programa Eugene Utility. Eu mostrei como que instala esses dois programas no mesmo vídeo em que eu ensino como que instala a impressora em si. Vou deixar o vídeo aqui no card. Então vamos começar pelo programa Eugene Direct Print. É só abrir ele e então selecionar qual é a impressora que você tem. No meu caso eu tenho a L42 Pro. Aí eu clico em impressão manual e seleciono o arquivo da impressora. Note que só de selecionar ele a impressão já vai começar. Veja que a impressão foi feita corretamente. Agora vamos pelo Eugene Utility. Você tem que abrir ele. Depois ir na aba Comandos. Carregar arquivo. Seleciona o arquivo da etiqueta. Depois clique em Enviar. Veja que a impressora imprimiu corretamente. E aqui está a etiqueta. Quando precisar de etiquetas e ribbons, lembre-se da ilabel etiquetas. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado.